Posso cantar um pouquinho pra você, não? E quem sou eu pra dizer que não, não é verdade? Caber você! Tá todo mundo cantando aqui, ó. Que nunca mais apareceu aqui. Conhece essa música? De quem é? Eu não sei, mas tô achando que ele tá cantando bem, não tá? É, o que? Leandro, Leonardo? Eu juro que eu não sei, gente. Foi chute. Errou! Errei! O Daíro José! Olha só, é claro. É que são tantos sucessos ao longo dos 52 anos de carreira, né? Ele está prestes a completar 74 anos e não para. O Daíro José vai lançar um novo álbum. Então tá na hora, ele recebeu a nossa equipe no estúdio de gravação, aqui em São Paulo, e deu uma palinha do que vem por aí. Sabe o que ele contou com exclusividade lá no estúdio? O que ele fez com aquela fortuna toda que ganhou? Você pode não saber, mas com toda certeza já ouviu alguma música de O Daíro José. Pare de tomar a pílula 52 anos de carreira, 37 discos gravados e mais de 80 milhões de cópias vendidas, gente. Pare de tomar a pílula Números que representam a grandeza do cantor. Quem incomodou a censura pelas letras irreverentes? Pare de tomar a pílula Naquela época, se meu pai tivesse ouvido isto, minha mãe não estava aqui. Como é que é a música, você lembra? Pare de tomar a pílula O que você conhece de O Daíro José? Ai, várias músicas, principalmente aquela Cadê você? Que nunca mais apareceu Foi um grande artista. Minha mãe ouvia muito, meu pai ouvia muito. Então eu quero ver você Esperando um filho meu O primeiro grande sucesso de O Daíro José foi em 1970. O primeiro de muitos da longa carreira. Primeira canção que de repente faz um sucesso danado, né? Na verdade, a explosão veio uns dois anos depois que eu gravava. Eu gravei em 1969 e eu fiz sucesso no Rio de Janeiro. Consegui colocar no Rio de Janeiro, morava lá, a música entre as cinco mais tocadas do rádio. Por conta desse meu trabalho lá individual no Rio, a CBS me contratou e me lançou em 1970 num disco chamado As 14 Mais. E eu gravei uma música chamada Minhas Coisas As minhas coisas de repente estão tristes e me colocaram nesse disco como lançamento. Aí, cara, não tinha como não fazer sucesso. Era tanto sucesso na época que o cantor chegou a vender mais discos do que vitrolas. Fizeram até uma matéria, uma época que se o cara comprava o disco mesmo sem ter a vitrola. Quer dizer, foram mais discos vendidos do que vitrolas. Que existia de vitrola. Que existia de vitrola, né? Era um compacto. Fizeram até uma brincadeira. Pô, tá vendendo mais discos do que a quantidade de vitrola. Depois do intervalo, você vai saber o que o cantor fez com a fortuna que ganhou no começo da carreira. E por que o Dair José teve uma música proibida e virou o alvo da censura do governo da época? E mais, o cantor contou pra gente como foi que deixou Leandro e Leonardo gravarem Cadê Você? Quem aí tá esperando com a gente por um cantor que marcou época? Um sucesso atrás do outro? Disco vendido à peça aos 74 anos. O Dair José tá prestes a lançar mais um. Ele tá cheio de energia, hein? E ele contou pra nossa equipe que ganhou muito dinheiro na carreira. Mas, bom, ele mesmo vai revelar o que fez com a fortuna. Vamos fazer dessa noite A noite mais linda do mundo Uma coleção de discos E uma máquina desenfreada de fazer sucessos. E hoje, o Dair José vai contar pra gente como foi a polêmica carreira do menino goiano que vendeu 80 milhões de discos. Uma loucura, gente. E o que ele fez com toda a fortuna que ganhou na carreira. É num lugarzinho especial aqui no bairro da Lapa, Zona Oeste de São Paulo Que a gente veio encontrar um dos maiores cantores da história da música popular brasileira. Quem não se lembra de Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Pois é, o Dair José, 52 anos de carreira E nesse lugar aqui que ele ensaia há 15 anos. Vamos conhecer um pouquinho? Bem alternativo Que legal, gente. Adoro essas coisas. Dá mais pra gente mostrar pra vocês. Logo de cara, nos deparamos com o acervo do estúdio. E olha quem está na primeira fileira. O Dair José. Esse é o primeiro disco dele. O Dair! Opa! O Dair, a gente chama ele e vem pra conversar com a gente. O Dair José! O Dair José, tudo bem, Max? Rapaz, que bom encontrá-lo. Prazer. Prazer, prazer poder falar com você e contar um pouco da sua história pessoal de casa, né? Diga em que dia, em que mês Você nasceu Conta um pouquinho desses discos que eu falei meio próprio, mas aquele foi o primeiro, né? Conta um pouquinho. Esse aqui, Marco, é de 1970. O Dair José é o primeiro álbum. São 37 no todo. 37? É, vou te mostrar que são 52 anos de estrada. O Assim Sou Eu é um disco muito importante. Está fazendo 50 anos. Foi o disco que veio após aquele sucesso. Eu vou tirar você desse lugar. Aí temos do ano seguinte, o Dair José, que tem esse aqui, é um clássico. Acho que as 12 faixas praticamente tocaram no raio. Cadê Você foi um dos maiores sucessos de o Dair José. A música lançada em 1973 fez ainda mais sucesso quando Leandro e Leonardo pediram para gravar a canção 17 anos depois. Tem um lance engraçado, que eu não conhecia o Leandro e nem o Leonardo. Sabia do sucesso deles, com Tapos e Beijos, mas nunca tinha cruzado com eles. E eu fui fazer um programa na TV Record. E o Leandro falou, olha, eu quero regravar uma música sua. Falei, é, cadê você? Falei, ah, legal, pode gravar. Falei, claro que pode. Prestes a completar 74 anos, o Dair saiu cedo de casa para fazer sucesso. E foi um atrás do outro. Canções como Eu Vou Tirar Você Desse Lugar. Eu vou tirar você desse lugar. A Noite Mais Linda. Vamos fazer dessa noite. A noite mais linda do mundo. Nunca Mais. E os meus traumas fui deixando pra trás. E o meu passado não me assusta mais. Quando a gente fala de Odair José, a gente fala de um homem que nasceu em Morrinhos, lá em Goiás. Morrinhos. Morrinhos, né? Terra Natal. É, né? E se transformou num fenômeno a partir de 1970. Como é que surge a sua carreira? Sempre foi essa vontade de ser cantor ou você já fazia outra coisa antes, surgiu de repente na tua vida? Não, Marcos, assim, eu nasci em Morrinhos. Eu sou filho de pequenos agricultores lá de Morrinhos. Quando eu tinha sete anos de idade, eu pedi à minha mãe que falasse com o meu pai que eu queria ganhar um violão. Então, desde sete anos, eu falei, vou ser músico, vou mexer com música. 15 anos já fazia minhas composições. Agora, se tem uma coisa que o Odair José nunca gostou, foi de colecionar rótulos. E olha que não foram poucos, viu? Cantor das Empregadas, Bob Dylan da Central do Brasil e cantor da Pílula são alguns deles. Eu acho que o rótulo, ele enquadra você. Eu acho que a arte não pode ter um olhar preconceituoso. Eu acho que o rótulo é um pouco preconceituoso, seja ele qual for. Às vezes chamam de brega, às vezes chamam mais recentemente. Eu, de princípio, não gosto muito. Falei, pô, brega é coisa de mau gosto. Eu sou cantor popular. Um dos momentos marcantes de Odair José foi com a música Uma Vida Só, conhecida como a Melô da Pílula, que deu muito pano pra manga. Mas isso teve a relação, assim, o governo começou a campanha, o governo militar na época, e você fez a música, ou coincidiu da música ser feita antes do governo começar a campanha desse controle de natalidade e distribuição de pílulas? Cara, coincidiu, mas foi uma coisa muito louca. Gravar aquilo em dois dias, um dia estava gravado, no dia seguinte já estava no mercado, em cinco dias a música era sucesso no Brasil. E em 15 dias também ela foi a mais proibida do Brasil. Para esse crítico musical, Odair José foi, e ainda é, um fenômeno da música popular brasileira. Nos anos 70, nós tivemos muitos nomes, grandes artistas que lançaram belos discos, mas não venderam, não tiveram grandes vendas, como Odair, né? Então, isso acabou tendo um lastro na carreira dele enorme. Ele está no nível dos maiores, assim, no nível de Caetano, no nível de Tom Jobim, no nível de Elis. Incompreendido pela elite musical, Odair passou por uma saia justa quando foi convidado por Caetano Veloso para subir ao palco em 1973. Quando o Caetano me chamou no palco, foi uma vaia estrondosa. Eu fazia muito sucesso na época, mas o povo não aceitou o Caetano me chamando ali para cantar com ele. No áudio do show, é quase impossível ouvir Odair José. O show ficou marcado na história da música brasileira. Foi nesse dia que Caetano Veloso disse uma de suas frases emblemáticas. Não há nada mais Z do que a classe A. Agora, quando o assunto é dinheiro, você conseguiu ficar rico na sua profissão com tantos discos que você vendeu, com tantos sucessos que você fez? Olha, eu, quando eu se toque nesse assunto, eu às vezes me cobro, porque eu não fui um bom administrador. As coisas não deram mais certo para mim por conta do Odair José mesmo. O cantor admite que jogou muito dinheiro pelo ralo. Eu ganhei muito dinheiro, eu era para ser muito rico, mas eu fui um gastador, eu fui um cara que não ligou muito para isso. E não ligou mesmo. Odair chegou a ter um terreno na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com 12 mil metros quadrados. Jogar bola, de repente vendia aquilo, hoje a barra é o lugar mais caro do mundo. Odair, a gente resolveu fazer as contas para você, tá? Hoje, o seu campinho de futebol valeria perto de 50 milhões de reais. Mas estou satisfeito, a minha vida é tranquila, tenho meu patrimôniozinho, estou com saúde, isso é o que importa. Ao abrir essa porta, eu me libertei... E é assim que Odair José quer seguir a vida pelos palcos do mundo, fazendo aquilo que mais ama, vivendo momentos felizes. Eu agora estou livre, livre, sou livre.